Oi gente, hoje eu vou fazer bolinhos de batata doce com frango e recheado com mussarela eu usei aqui, vou mostrar aqui para vocês, frango desfiado, brócolis, cenoura, cebola e temperos pimenta do reino, açafrão, agora eu vou colocar na pressão, deixar cozinhar bem cozidinho depois eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou estar fazendo gente, esse aqui é o recheio, na verdade não é o recheio, isso aqui vai na massa, junto com a massa aqui tem frango, como eu mostrei para vocês, tem brócolis, tem cenoura e cheiro verde, orégano, frango desfiado os temperinhos aí, a gosto, e agora gente, eu estou deixando ele dar mais uma secadinha aqui porque ele não pode ter nada úmido, e aqui está o queijo mussarela, que eu cortei em cubinhos e a batata doce, eu vou estar amassando essa batata doce, tá, ela é com casca e tudo se eu não conseguir amassar, eu vou bater no liquidificador, porque com casca tem mais fibra, tá e aí se for necessário, na massa para dar uma consistência, eu vou colocar um pouquinho de farinha de aveia só isso gente, desculpa que eu esbarrei o braço aqui, mas essa é a receitinha e eu vou mostrando para vocês todo o processo, gente, aqui eu coloquei um pouquinho de fermento em pó, vou estar mexendo, tá, a batata ficaram esses pedaços de casca gente, e eu estou amassando com o garfo, porque o meu liquidificador ele não está muito bom, a batata está perfeita, porém a casquinha, né, ela não bateu totalmente aí não tem problema, porque como eu disse para vocês, isso daqui, né, tem bastante fibra agora, gente, eu vou estar misturando, tá, o frango e, gente, coloquei aqui o frango, tá, e vou estar misturando tudo e vou estar vendo se tem consistência para poder estar enrolando, né, as bolinhas do nosso bolinho fit aí lembrando que eu usei um quilo de batata doce com casca, eu utilizei aqui também 430 gramas de frango de peito de frango e os temperos, tá, gente eu vou colocar um pouquinho de farinha, porque do jeito que essa massa está úmida aqui vai ser difícil para poder, né, fazer as nossas bolinhas aí vou colocar essa colher, essa colher é uma colher de tirar arroz, tá, uma colher grande e vou, ó, e vou estar misturando vou misturar com a mão mesmo, tá fica mais fácil para estar sentindo a textura da massa gente, já coloquei o forno para aquecer em 180 graus agora eu já comecei aqui a fazer uma bolinha, como vocês viram a massa, ela não ficou uma massa a massa, ela não ficou uma massa consistente porém, eu acho que vai dar certo né, porque não, eu vou untar minha mão aqui, ó, com um pouquinho de óleo, tá é a massa não ficou, gente, uma massa assim consistente aí, ó, para vocês terem uma ideia eu estou untando a mão com óleo tá, e aí eu vou amassar fazer as bolinhas e aqui dentro dessas bolinhas eu vou estar colocando um pedacinho de mussarela e fechando, gente aí, eu vou fazer isso com toda a massa aí, eu sou péssima para colocar toda a massa do mesmo tamanho só se eu pesar, gente ó, só um cubinho mesmo, tá como eu disse para vocês, a casca, ó, não atrapalha, tá vendo isso aqui é fibra, né e aí, ó, é só um cubinho mesmo só para dar um gostinho porque essa massa já está super deliciosa porque já tem o frango e todo o tempero aqui e aí eu vou fazendo vocês vão vendo aí, tá quando estiver pronto todas enroladinhas eu volto a falar com vocês gente, olha só agora eu vou levar no forno a 180 graus vou deixar ali por em torno de 40 minutos a recomendação é de 40 minutos dá uma hora e depois vou estar mostrando para vocês quando estiverem pronto essa receita rendeu aí 30 bolinhos, tá e quando estiver prontinho aí eu mostro para vocês voltei aqui para mostrar para vocês como que ficaram os bolinhos, tá os bolinhos de batata doce com frango e olha lá, ó mussarela é, gente ficou não ficou aquele bolinho crocante, tá ó, ficou igual uma massa de coxinha mas está uma delícia, tá gente super recomendo vocês para fazerem aí esse bolinho fit e é isso, gente foi assado aí ficou 45 minutos no forno tá e está uma delícia vou finalizando esse vídeo por aqui fiquem todos com Deus que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo compartilhe essa receita aí para todo mundo já nos grupos, tá porque é ótima aí saudável, né para todo mundo estar comendo e aí Obrigado.